Extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi... Boa noite, Batalha da Nesca! Boa noite! Negativo! Boa noite, Batalha da Nesca! Boa noite! Vai caralho, quem já falou pra cima? Não vamos pra ele já vai vir com o Raidão tio Imagina que era seu cachorrinho mano Você ainda precisa ser seu cachorrinho? Joga a mão pra cima aí! Sem a morte! Ei! 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 Você ainda precisa ser seu cachorrinho Mas isso não é extremidade antes de poder eu vi Eu vou te matar a sua frente pra acordar Algo que preste Eu não pergunto se você tem gente Elevosa do que isso Eu vou te abraçar Porque todos sabem Eu não penso em vida leste Nego, tudo que eu faço é um grito Cê grito é um índio Cê grito é um índio Eu tô apontando assim Entra tipo um índio aí Cê grito você não entende Agora tô quem tá mostrando Sua vida é chamada feitinha Eu vou te batendo Tô nem ligando Porque eu faço minha verdade Agora sou um fraco Eu não sou samara Aguentar essa larra do que ele é fone Sabe por que eu tô aqui Pra cumprir o meu bagunçação Tipo um make it up Onde é o balão do céu Olha as ideias desse mano Eu aprofano Por isso que eu vou pro céu Onde é o balão do leite seu Nesse perderra do cornel Por isso que agora tá mostrando O ruim é o que já vai estar passando Eu não perguntei de negição Foi como Deus que eu tenho o meu plano Cê grito é o meu mano Sabe que agora eu bato com a sorte Você falou que a frente me da leste Mas aqui tá o balão da corte Então mano, eu já tô desplei Sabe por que mano, eu só pensei Cê tem que respeitar o joguinho Fala que na leste nós somos os reis Eu tenho medo, mano, quando eu te quero E você todo que eu preciso a mostrada Já tô te finalizando Eu nem percebo o jogo do vídeo Eu posso já falo por cima Eu tenho muita diferença E tem muitos jogos Eu tenho muita rima Ai, cara, rapaz Vamos lá Barulho, quem gostou das rimas de Esprach Barulho, quem gostou do Versailles De Yogi Jogos e três, dois, um Yogi Jogos e três, dois, um Bota água no feijão Jogos e três, dois, um Cê não honra a favela Te bato até a capela Pra ganhar tua companheira Vou ter trauma rotina E eu só trago o queimar Mas eu tomo os tragos Antes de passar por cima Cê entendeu, meu mano? Agora tá em preto Cê entendeu como que vai se circula Como se faz um verso direito Mas eu tenho valor que ninguém liga Mas eu tô sincero Por isso que eu vou ganhar Eu tô queimado do jeito que eu quero Pode acertar chovendo Mas eu tô queimado do jeito que eu tô com o ponto igual dele Mas quando o fute tá em choque Dito o seu dolar e diz o nome inteiro Eu vou te abraçar Você acha que vai ganhar É uma santa perdoença Porque você está aqui E você é a sua valência Eu não te revolucionário Você trouxe sua ignorância Quando eu quiser um ator Eu entro na rua Eu quero segurança Isso eu vou Se não me entende Olha como eu faço O que faz o que você aprende Na sua frente Eu sou um pesadelo E a multida me chamaram de morriu Hoje eles querem ter o seu cabelo Se não me entende Eu já passo Olha como eu faço É saque a certeza Você quer me ganhar Então aprenda É igual a Bíblia Você nunca interponde Olha o estipo de peça É sério É sério É sério É sério É sério Ao torno leão Viva bicicleta Ojo E o vindo É sério